A atriz é encontrada morta e corpo assusta, famosa travesti no Brasil na década de 1960. A atriz Brigitte de Buzios, de 74 anos, uma das cinco retratadas no documentário Divinas Divas, de Leandra Leal, foi encontrada morta em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela amiga Johnny de Castro. Segundo a artista, Brigitte morava sozinha, enfrentava problemas financeiros e estava em depressão desde a morte de uma tia que morava com ela e também da perda da amiga Rogéria. Em setembro do ano passado, o corpo de Brigitte foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda segundo Jane, a atriz Leandra Leal entrou em contato com parentes de Brigitte para que seja providenciado o velório. Brigitte participou do filme Berenice e procure também da novela Paraíso Tropical, em 2007. E aí o que você achou? Deixe seu comentário.